Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta terça-feira, 21 de setembro de 2021, em edição 46.725, onde, na página A14, portanto, no setor metrópole, nós destacamos uma notícia inacreditável e preocupante. A Denise Luna, correspondente do Estadão no Rio de Janeiro, repercute que órgão federal suspende produção de radiofármacos usadas ou usados contra o câncer. Saúde, último carregamento de iodo usado para tratamento de tireoide foi entregue ontem e fornecimento do Lutecio 177 para tumor neuroendócrino está suspenso. Ministério espera aprovar verba suplementar para o IPEM no Congresso, mas não há prazo para a votação, rindo para não chorar. Aqui nós temos um técnico junto a um laboratório, uma foto que ilustra a nossa reportagem, IPEM-USP, para manter a produção, o órgão federal aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que adiciona R$ 34,6 milhões ao orçamento atual. O que não dá para entender é como que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deixa chegar no estágio deste. Abrangência. 25 diferentes radiofármacos, ou 85% do fornecimento nacional, são produzidos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, confirmou que desde ontem, radiofármacos fundamentais para o diagnóstico e tratamento do câncer, deixaram de ser produzidos por falta de insumos, conforme antecipado pelo Estadão na semana passada. Desde sexta-feira, segundo o IPEM, o titular do órgão, o Wilson Aparecido Parejo Calvo, tenta uma alternativa com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, para conseguir importar os insumos necessários para a produção de produtos como o ioto, no Técio-177, entre outros. Com a paralisação, há risco de desabastecimento por algumas semanas. E como é que ficam os tratados, os casos mais delicados? Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, a SBMN, Jorge Coura Filho, o último carregamento de iodo, muito usado no tratamento do câncer matireoide, foi entregue ontem, e o fornecimento de Lutécio-177, usado no tratamento de tumor neuroendocrino, foi suspenso. Também, o envio do gerador de molibdênio, Tecnéstio, usado na cintilografia, teve seu último carregamento entregue no domingo, disse Coura Filho, ao Estadão. Estamos sem nenhuma outra opção. É desesperador. Ele informou que já procurou sem sucesso todos os ministérios para tentar resolver o problema, mas não houve resposta até o momento. Só ciência do recebimento das minhas demandas explicou. Coura Filho avaliou que entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas podem ser prejudicadas com a falta da distribuição dos radiofárquicos do IPEM e não apenas os doentes de câncer. Praticamente 1% de toda a população brasileira. Não é à toa que o Coura Filho disse que a situação é desesperadora. Os remédios do IPEM representam cerca de 10% dos medicamentos usados para tratar a doença. Procurado, o Ministério da Ciência e Tecnologia diz que continua guardando a verba da PLN 16 barra 2021. Mas a votação só deve ocorrer na próxima semana no Legislativo na hipótese mais rápida segundo parlamentares. Gente, é urgente essa situação. Tantas bobagens são aprovadas. Por que não se dá regime de urgência sabendo, sendo notificado pela mídia acerca da situação? O texto recebeu quatro emendas. Duas dos deputados Arnaldo Jardim, de Cidadania de São Paulo, uma do deputado Nildo Tato, do PT São Paulo, e uma do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Ainda não há um relator designado e a próxima sessão do Congresso só deve ocorrer no dia 28 de setembro. O IPEM fabrica 25 diferentes radiofármacos, ou 85% do fornecimento nacional. Para manter a produção, o órgão aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que adicionaria 34,6 milhões de reais ao seu orçamento. Outros 55,1 milhões estão sendo buscados pelo MCTI para completar os 89,7 milhões que o Instituto precisa para produzir os radiofármacos até dezembro deste ano. O órgão importa radioisótopos de produtores na África do Sul, Holanda e Rússia, além de adquirir insumos nacionais para a produção de radioisótopos e radiofármacos utilizados no tratamento do câncer. O material é usado na radioterapia e exames de diagnóstico por imagem, entre outros. Na semana passada, o Estadão revelou que a produção corria risco de ser interrompida. Um documento do órgão aos serviços de medicina nuclear deixava claro que o IPEM estava fazendo todos os esforços para manter a produção, mas destacava o cenário desafiador e o momento delicado que a medicina passa diante da pandemia do coronavírus. A situação era conhecida. Durante toda a pandemia, os servidores do IPEM conseguiram manter a produção e parar agora por falta de planejamento é muito frustrante. É uma situação que já se tinha conhecimento desde o início do ano quando aprovaram o orçamento. O IPEM informou que só teria recursos até agosto, disse o diretor do sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado de São Paulo, o Sindicato SP e pesquisador do IPEM, Luiz Antônio Genová. O Brasil compra todas as semanas os insumos para a produção dos radiofármacos, que chegam na quinta-feira para serem processados pelo IPEM. Se algo não for feito, ficaremos um bom tempo sem poder fazer o tratamento dos pacientes, disse Genová. Segundo ele, os Ministérios da Economia e da Saúde também estão tentando arrumar recursos para garantir o abastecimento de hospitais e clínicas nas próximas semanas. Mas a situação já é grave. No Ministério de Ciência, a informação oficial é de que aguardam para esta semana a votação do PLN 16 2021. Genová observou, porém, que esse caminho ainda leva tempo e deixaria o mercado desabastecido por algumas semanas. Conselheira da Associação Brasileira para Atividades Nucleares, a ABDAM, e CELDAÚDO, Diagnósticos, Beatriz Cancegliero, explicou que ainda não avisou seus pacientes sobre a falta dos produtos, na expectativa de que o problema se resolva nos próximos dias. Não avisamos ainda, pois estamos aguardando uma resposta, mais certa ou oficial da Sociedade Brasileira Antimedicina Nuclear, da ABDAM, ou mesmo do IPEM, para tomarmos algumas atitudes neste sentido, ou mesmo nos programarmos. Colaborou com a reportagem Fábio Grele. Pois é, gente, é uma situação muito delicada, reportagem é claríssima na situação, quase inacreditável, pois estamos lidando com uma situação muito séria. Os pacientes de câncer precisam desses radiofármacos para terem conforto, qualidade de vida e, mais do que isso, esperança. Então, é claro que a gente, além de repercutir a reportagem, pede bom senso e pressa dos órgãos responsáveis. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal, até a próxima!